E se eu te dissesse que o novo SUV elétrico que promete dominar as ruas brasileiras finalmente chegou? Será que ele realmente vale o investimento? Hoje, vamos explorar todos os detalhes do BYD e OnePro, um modelo que combina inovação tecnológica com design sofisticado e promete ser uma das melhores opções de SUVs elétricos no Brasil. Vamos detalhar desde o preço até o desempenho desse veículo, comparando com seus concorrentes diretos e descobrindo se ele realmente é a melhor escolha para você. Este novo SUV elétrico se destaca logo à primeira vista, com um design moderno e robusto que atrai olhares em qualquer lugar. Construído sobre a plataforma inovadora e platform 3.0, ele consegue equilibrar segurança, eficiência energética e um estilo visual marcante. Combinando elementos futuristas e toques de sofisticação, esse modelo busca ser uma referência no segmento de SUVs elétricos. Na parte frontal, o veículo impressiona com sua assinatura de luz LED contínua que atravessa toda a dianteira, proporcionando uma estética futurista e aumentando a visibilidade durante a noite. A grade frontal, discreta mas marcante, reforça o visual sofisticado e esportivo, características que são a marca registrada deste modelo. A filosofia de design dinâmico da BYD é evidente aqui, onde cada linha e curva foi cuidadosamente projetada para unir forma e função de maneira elegante. Nas laterais, o SUV exibe rodas de 17 polegadas em cinza grafite, que além de realçar o estilo esportivo, contribuem para uma melhor aerodinâmica. As linhas suaves da carroceria ajudam a reduzir a resistência do ar, o que é fundamental para a eficiência energética de um veículo elétrico. Com uma largura de 1,87m e um entre-eixos de 2,62m, o veículo oferece estabilidade em altas velocidades e um conforto significativo para todos os ocupantes. Na parte traseira, as luzes em LED com design em X não apenas garantem visibilidade, mas também criam uma identidade visual forte e moderna, que lembra o estilo visto em outros modelos da marca. Outro destaque do design são as maçanetas embutidas, que melhoram ainda mais a aerodinâmica e os detalhes em preto que contornam as janelas, proporcionando um visual mais agressivo e elegante. Cada detalhe no design foi pensado para não apenas impressionar, mas também para oferecer praticidade e eficiência. Combinando beleza e funcionalidade, este SUV elétrico promete ser uma escolha sólida para quem busca inovação. Mas será que o interior deste SUV faz jus ao seu exterior impressionante? O interior foi pensado para combinar praticidade com elegância, oferecendo uma experiência de direção que vai além do convencional. Desde o momento em que você coloca as mãos no volante, percebe-se a atenção a detalhes e o cuidado em proporcionar um ambiente confortável e ergonômico. O volante tem um design esportivo, inspirado nos modelos de luxo da BYD, com uma pegada firme que transmite segurança. Já o painel de instrumentos digital é minimalista e altamente intuitivo, exibindo todas as informações necessárias de forma clara. A central multimídia, com uma tela giratória de alta resolução, é um dos grandes diferenciais deste modelo, permitindo que o motorista ajuste a posição da tela para facilitar a visualização e interação. Algo que é incomum em SUVs dessa faixa de preço. Os bancos, revestidos em couro de alta qualidade, são outro ponto forte, proporcionando um conforto excepcional para todos os ocupantes. Tanto o banco do motorista, quanto o do passageiro dianteiro possuem ajuste elétrico, permitindo que você encontre a posição perfeita com facilidade. O espaço traseiro é generoso, garantindo que dois adultos possam viajar confortavelmente, mesmo em longas distâncias. Além disso, o sistema de ar-condicionado Dual Zone, com saídas dedicadas para os bancos traseiros, garante que todos os ocupantes desfrutem de um ambiente agradável, independentemente da temperatura externa. Outro destaque do interior é o carregador de celular por indução, que elimina a necessidade de cabos. e o sistema NFC, que permite que o veículo seja aberto e fechado apenas com um toque do smartphone. A conectividade é ampla, com portas USB, entradas para cartão SD, e até mesmo conectividade Wi-Fi, assegurando que os passageiros possam manter seus dispositivos carregados e conectados durante a viagem. Embora não conte com um teto solar panorâmico, o interior é bem iluminado graças ao design inteligente das janelas, que maximiza a entrada de luz natural. Os materiais de acabamento, como as texturas macias ao toque e as costuras detalhadas, reforçam a sensação de estar em um carro de categoria superior. Todo esse cuidado no design interno faz deste SUV uma opção atraente para famílias que buscam conforto e estilo em um veículo elétrico. Mas será que toda essa sofisticação e conforto são acompanhados por um desempenho à altura? Quando o assunto é desempenho, este modelo não decepciona. Equipado com um motor elétrico de 177 cavalos de potência, ele oferece uma condução ágil e responsiva, característica que os motoristas mais exigentes vão apreciar. Com torque de 29,6 kg, as acelerações são suaves e imediatas, garantindo uma resposta rápida ao pisar no pedal do acelerador. A aceleração de zero a 100 km por hora é realizada em aproximadamente 7,9 segundos, uma marca respeitável para um SUV elétrico, especialmente considerando seu foco em eficiência e conforto. Este desempenho coloca o modelo em uma posição competitiva no mercado, comparável a outros veículos elétricos de maior renome. A velocidade máxima de 160 km por hora é mais do que suficiente para garantir segurança e desempenho em rodovias e vias urbanas. Mas o que realmente chama a atenção é a autonomia. Equipado com uma bateria de 45,1 kWh, o SUV oferece uma autonomia estimada de até 330 km com uma única carga, de acordo com o ciclo NEDC. Essa autonomia é ideal para a maioria dos deslocamentos urbanos e viagens curtas, tornando o veículo uma excelente opção para o dia a dia. Além disso, o sistema de regeneração de energia durante as frenagens ajuda a otimizar ainda mais o uso da bateria, proporcionando uma condução mais eficiente. O processo de carregamento é outro ponto positivo. Este SUV suporta carregamento rápido em corrente contínua, permitindo que a bateria seja carregada de 10% a 80% em cerca de 35 minutos. Isso significa que mesmo uma parada rápida em uma estação de carregamento é suficiente para garantir quilometragem adicional significativa. Em uma tomada doméstica comum, o tempo de carregamento completo gira em torno de 7 horas, o que é bastante conveniente para recargas durante a noite. Agora, imagine poder aplicar essas mesmas estratégias de eficiência no seu carro, seja ele elétrico ou não. Você sabia que a chave para uma economia significativa de combustível e a prolongação da vida útil do seu veículo reside em adotar práticas simples e eficazes que são muitas vezes ignoradas? Com o conhecimento certo, qualquer motorista pode transformar seus hábitos de condução e manutenção, resultando em economias financeiras substanciais e uma menor pegada ambiental. Descubra como reduzir drasticamente seus gastos com combustível e manutenção com técnicas comprovadas que qualquer motorista pode aplicar imediatamente. Transforme sua experiência ao volante e veja a diferença no seu bolso e no planeta. Basta clicar no comentário fixado deste vídeo e garantir seu e-book com uma condição especial. Quer saber mais sobre as opções de tecnologia deste modelo? Veremos como os sistemas avançados de assistência e as funcionalidades tecnológicas elevam a experiência de dirigir a um novo patamar. Quando falamos de tecnologia, este SUV elétrico está à frente de muitos concorrentes. Ele vem equipado com uma série de recursos avançados que tornam a condução mais segura e agradável, além de facilitar o dia a dia do motorista. Um dos grandes destaques é o sistema de câmeras de 360 graus que proporciona uma visão completa ao redor do veículo, eliminando pontos cegos e facilitando manobras em espaços apertados. Seja para estacionar em uma vaga estreita ou para navegar em áreas urbanas congestionadas, essas câmeras garantem que o motorista tenha controle total sobre o ambiente ao seu redor. Além disso, o SUV possui sensores de estacionamento frontais e traseiros, aumentando a segurança durante as manobras e prevenindo colisões indesejadas. Outro ponto importante é o controle eletrônico de estabilidade e tração, que ajusta automaticamente a potência das rodas para evitar derrapagens e melhorar a aderência em superfícies escorregadias. Essa tecnologia é crucial em condições adversas, como chuva ou em curvas acentuadas, proporcionando uma condução mais segura e confiante. Apesar de não contar com o pacote completo de sistemas de assistência ao motorista, conhecido como ADAS, que inclui funcionalidades como frenagem automática de emergência e controle de cruzeiro adaptativo, o SUV compensa com outras tecnologias de segurança. Ele vem equipado com airbags frontais e laterais, sistema de frenagem ABS, com distribuição eletrônica de frenagem e cintos de segurança com pré-tensionadores. Esses recursos formam uma base sólida de segurança, protegendo todos os ocupantes em caso de acidente. No que diz respeito à conectividade, a central multimídia de alta resolução é fácil de usar e integra funções como GPS, conectividade Bluetooth e suporte a aplicativos populares, facilitando a vida do motorista e dos passageiros. A interface é amigável e responsiva, permitindo que o usuário navegue pelas diversas opções de entretenimento e informações do veículo com facilidade. Além disso, a tela tátil permite ajustes precisos de configurações do carro, desde a climatização interna até os modos de condução. O ambiente interno do carro é um verdadeiro centro de comando, onde o motorista tem controle sobre cada aspecto do veículo ao alcance das mãos. Agora você vai descobrir como o preço deste SUV se compara ao de seus concorrentes diretos. Agora que você conhece todos os detalhes sobre design, conforto, desempenho, tecnologia e segurança, é hora de falar sobre um dos fatores mais importantes na decisão de compra. O preço. Este SUV elétrico está posicionado no mercado com uma faixa de preço estimada em torno de R$ 200 mil. Essa cifra pode parecer elevada à primeira vista, mas quando analisamos o que o veículo oferece em termos de inovação, eficiência e tecnologia, fica claro que ele traz um excelente custo-benefício para o consumidor. Comparado com outros SUVs elétricos disponíveis no mercado brasileiro, ele se destaca não só pelo design moderno e recursos tecnológicos avançados, mas também pela autonomia e pelo desempenho robusto. Ao considerar o pacote completo, incluindo o motor potente, a bateria de longa duração, as funcionalidades de segurança e a conectividade integrada, percebemos que este modelo oferece mais do que muitos concorrentes em sua faixa de preço. Por exemplo, modelos como o Volkswagen T-Cross e o Renault, Megane e Tec, que são seus principais rivais, não entregam a mesma combinação de tecnologia e autonomia, especialmente em suas versões de entrada. Além do preço competitivo, a BYD está oferecendo condições especiais de lançamento para os primeiros compradores, incluindo um ano de seguro grátis. Esta oferta não só reduz o custo inicial de posse do veículo, mas também proporciona uma tranquilidade adicional ao novo proprietário, sabendo que está protegido contra eventuais imprevistos. Além disso, os clientes que optarem por adquirir o SUV durante o período de pré-venda terão acesso a condições de financiamento facilitadas, com taxas de juros atraentes e possibilidade de parcelamento que se ajustam às necessidades financeiras de cada comprador. Para quem busca um SUV elétrico que ofereça uma combinação equilibrada de inovação, segurança e estilo, este modelo se apresenta como uma das melhores escolhas do mercado. Com uma proposta de valor que alia um preço competitivo a uma série de benefícios, ele se posiciona como uma alternativa interessante tanto para quem deseja reduzir seu impacto ambiental quanto para aqueles que procuram um veículo moderno e tecnológico para o dia a dia. Quero saber de você, nesse preço e configurações você compraria esse modelo? Me fala aqui nos comentários. Agora, se você acha que isso é tudo, conheça todas as marcas que a montadora chinesa BYD está trazendo para o Brasil até 2025, popularizando o mercado brasileiro com carros elétricos de todos os portes e categorias. Isso pode, e já está, ameaçando fortemente a concorrência dela. Então é isso. Te vejo no próximo vídeo.